Sendo que isso ocorria, o proprietário era instruído a recorrer ao sacerdote que, após examinar o imóvel, ordenava o seu despejo para que a praga não se espalhasse por toda a propriedade. Levítico 14, 36. Em seguida, a casa era interditada por sete dias. Levítico 14, 38. Caso a praga não cedesse, as pedras contaminadas eram retiradas e as paredes todas eram raspadas. Em último caso, o sacerdote tinha autoridade para ordenar a demolição do imóvel, como está em Levítico 14, 45, Para evitar que a leva contaminasse outras propriedades, todo o entorno era jogado fora da cidade. Então veja que se a leva aparecesse nas paredes de uma casa, ficava ali verde, muitas vezes, ela é emelhada a parede e sempre um pouco mais funda que o reboque. Então passava para dentro. Então era analisado direitinho, as pessoas tinham que ser retiradas dessa casa e sete dias ela ficava fechada para ver se continuava aquela praga. Se continuasse, então mais sete dias ficava fechada. comprovou que é lepra, então tinha que raspar as paredes e tudo, arrancar aquelas pedras que tinham lepra. E se o caso fosse que espalhasse para a casa inteira, tinha que tacar fogo naquela casa, acabar com aquilo aí. E algumas vezes fazia o quê? Tirava todo o entulho, desmanchava aquela casa todinha, tirava todo o entulho e jogava fora do acampamento para não pegar em ninguém aquela lepra. Isso quando acampamento, claro, as casas não eram casas de pedras ainda, eram tendas. Mas lá quando eles entraram em Israel, então passaram a ser as casas de pedras, construções mesmo. Agora também muitas vezes no deserto, eles faziam pelo menos a base ali de pedra para depois fazer o toldo ali, né, que eram as barracas feitas de couro de animais. Então no tópico 3 diz a lepra das vestes. Então as vestes também estavam sujeitas à lepra. Nesse caso específico, tratavam-se de mofos e fungos, igualmente nocivos à saúde. Como está em Levítico 13, 47 a 50. De imediato, a roupa deveria ser levada ao sacerdote, como está em Levítico 13, 51. Se a praga se mostrasse resistente, o vestuário deveria ser queimado a fim de se evitar a propagação de doenças, Levítico 13, 52. Deus advertiu solenemente aos israelitas a se guardarem da praia da lepra, pois a doença abria a porta para outras enfermidades e moléstias, como está em Deuteronômio 24, 8. Por isso a lepra tornou-se um dos símbolos mais fortes do pecado. Então a lepra, além de pegar uma pessoa, poderia pegar também na casa, poderia ter também na roupa. Então era tudo analisado pelo sacerdote. Então ele geralmente levava essa roupa ao sacerdote e ele colocava lá essa roupa sete dias para ver se a lepra continuava. Então geralmente se esperava mais de sete dias ainda para ter certeza. Então se queimava aquela roupa para acabar, para essa lepra não se alastrar para outra parte. E a lepra então sempre era considerada como se fosse um pecado. Porque na verdade a lepra no Antigo Testamento lá era realmente um resultado de pecado. Então Deus é que fazia isso para regular aquele povo, para orientar aquele povo, para levar aquele povo a ter santidade, separação para Deus, a viver de acordo com o que Deus mandava para eles. Então em Deuteronômio 28 você pode ver isso. Existiam bênçãos para quem obedecesse, mas existia maldição para quem desobedecesse. E as maldições, olha aí, cegueira, mancha na pele, pássaro no coração e várias coisas. Então tudo isso era o que? Maldição sobre eles porque eles não obedeciam a Deus. Deus colocou a lei, as normas, tudo o que eles tinham que fazer, o que eles tinham que obedecer, para eles viverem de acordo com o que Deus queria, que eles fossem santos, para não enviar maldição sobre eles. Deus queria o que? Deus queria enviar só bênçãos para eles. Mas toda vez que eles desobedeciam, permaneciam na desobediência. Então Deus castigava. E uma das doenças que vinha sobre eles era a lepra. Na parte 3 nós temos aí funções jurídicas. O livro de Levítico apresenta várias exposições jurídicas a fim de proteger a família, a propriedade privada e principalmente a vida humana. Nesse sentido o sacerdote atuava também como juiz. Então nós temos aí na parte 3 funções jurídicas. Tópico 1, proteção da família. Tópico 2, proteção da propriedade privada. E tópico 3, proteção da vida. Tópico 1 então, proteção da família. Com o objetivo de manter a pureza e a legitimidade no relacionamento familiar, o Senhor, por intermédio de Moisés, proíbe aos israelitas o sacrifício infantil. Levítico 22. Relações incestuosas. Levítico 18, 6 e 9. O abuso sexual doméstico. Como está em Levítico 18, 10. A exposição das filhas à prostituição. Como está em Levítico 19, 29. A homossexualidade e a bestialidade. Como está em Levítico 18, 22 e 23. Os filhos de Israel, como adoradores do Deus, o único e verdadeiro, eram obrigados a honrar seus pais e a preservar-lhes a autoridade. Levítico 19, 3 e 29. Nesse sentido, os sacerdotes atuavam como reguladores da família israelita. Então veja só quanta coisa era fiscalizada pelos sacerdotes. Eles tinham que visitar as famílias e ali orientar, saber cada problema que estava acontecendo ali. Então um dos problemas que poderia estar acontecendo, que tinha que ser corrigido. As nações vizinhas ofereciam seus filhos em sacrifício a deuses. O israelita jamais poderia fazer isso. Além de participar da idolatria, ainda oferecer seus filhos era uma coisa abominável. Então tinha que ser fiscalizado isso direitinho. O sumiço de uma criança já era um problema que tinha que ser investigado. As relações incestuosas passaram então a ser pecado e registrado em lei que não podia. Um parente ter relação sexual com o outro. Então um filho não poderia ter relações sexuais com a sua mãe. Nem um pai ter relação sexual com a filha. E os parentes também já começou a ser proibido então ter relacionamento sexual com parentes. Parentes próximos. Então era tudo fiscalizado. O adultério não poderia. O homem não podia ter duas mulheres. Nem a mulher mais de um marido. Não poderia se vender filhos para ser escravos. Ganhar dinheiro com isso. Então são coisas que foram sendo fiscalizadas. O sacerdote tinha que fazer isso. Tinha que visitar as casas e ver o que estava acontecendo. Então aí homossexualidade por exemplo. O homem não te deitarás como se fosse mulher. Está lá na Bíblia. Com animal não te deitarás. Então tudo isso estava lá e tinha que ser fiscalizado. Isso que acontece na sociedade hoje para todo lado. Era abominável diante de Deus isso. Um pecado terrível. E o povo de Israel não podia fazer e era fiscalizado para ver se alguém estava fazendo. Hoje o mundo do jeito que está aí. Todo atrapalhado. Viver no contrário a palavra de Deus. Nós temos que orar para essas pessoas. Pregar para elas. Jesus. A hora que ela conhecer Jesus, ela deixa isso imediatamente. Quantos estão na igreja hoje? São pastores, têm família e tudo. E ela. Como sempre faz. Hoje não são mais. Jesus libertou. É uma coisa maligna na verdade. Mas Jesus conserta tudo isso. Veja que Sodoma e Gomorra também existia isso lá. Por isso que hoje falo a pecado de Sodomia. Também alguns pais colocavam suas filhas como prostitutas para ganhar dinheiro com isso. Então era tudo fiscalizado pelos sacerdotes. E muitas pessoas morriam por causa dessas atitudes que tomavam o contrário da palavra de Deus. Muitas vezes a lepra vinha sobre aquela casa, sobre a pessoa também. Como punição por aquele pecado. Tópico 2. Proteção da propriedade privada. A propriedade privada de Israel era sagrada. Uma dádiva de Deus ao seu povo. Êxodo 3.7.8. Primeiro de Reis. 21.3. Por esse motivo os estrelitas deveriam tratar suas casas e campos de maneira amorosa e responsável. Como está em Levítico 19.9. As coletas deveriam ser feitas de maneira a atender a carência dos mais pobres. Levítico 23.22. Sendo pois a terra a propriedade do Senhor. Não poderia ser explorada de maneira irresponsável e contrária à natureza. Levítico 25.3.4. Do texto sagrado depreendemos que o sacerdote tinha por obrigação supervisional o uso sustentável da terra. Por incrível que pareça, o sacerdote tinha também que fiscalizar o uso da terra. Veja só. Por exemplo, era proibido semear dois tipos de sementes juntas no mesmo campo. Tinha que ser num campo a semente e fazer uma cobra e separar o terreno do outro e do outro lado fazer outra plantação. Também tinha a fiscalização para ver a venda das terras. Os sacerdotes, por exemplo, eles não poderiam vender a sua possessão. De jeito nenhum. Era proibido. Foi dada por Deus e aquilo aí não podia ser vendido. Não passava para o dono. Se alguém quisesse arrendar, mas tinha que devolver. Existiu o ano do jubileu que acontecia de 50 em 50 anos. E se a pessoa empobrecesse, por exemplo, e fosse trabalhar naquela terra, ele e sua família como escravo, se produzindo para um patrão rico. E no ano do jubileu eles tinham que ficar livres. Ficavam de novo donos da terra. Não precisava pagar nada. Era donos da terra novamente. E isso acontecia. Então, no ano do jubileu, até para lavrar a terra, não podia colocar dois animais diferentes para puxar o arado. Tudo isso eram normas que tinham que ser obedecidas. Quando plantassem a terra, tinha que deixar ali cair aquelas espigas que caíam nos cantos da roça ali eram deixadas para os pobres. Então, olha só. Era um cuidado muito grande. Tudo tinha norma direitinho para trabalhar. E uma coisa dificílima para eles era que eles tinham que trabalhar. e a terra não era deles o primeiro ano da plantação. É coisa interessante. Sete anos a terra tinha que descansar. Olha só. Sete, sete anos. Esse ano, ninguém planta nada. Você vai com medo do que der. Aí a terra não precisa cuidar para você fazer nada. E Deus dava o suficiente, um ano anterior, para servir para os dois anos. E sete vezes, sete e quarenta e nove. Então, de quarenta e nove a quarenta e nove anos, aquele ano também era um ano de descanso da terra. Não podia plantar, nem colher nada. A terra produziria o que Deus desse. Era um descanso da terra. É coisa tremenda isso. E eles tinham que obedecer tudo isso. Era fiscalizado isso. Então, eles poderiam viver muito bem se obedecessem. O problema deles foi a falta de obediência ao que Deus havia mandado. Então, tinha norma para quem morasse, por exemplo, no campo e quisesse vender uma propriedade. E tinha norma para quem vivesse dentro de uma cidade murada. Dentro de uma cidade murada. Se ele vendesse a casa, tudo bem. Estava vendido. Mas no campo, se ele vendesse, no ano do jubileu, ele recuperava essa propriedade novamente. Se ele quisesse comprar essa propriedade novamente, antes do ano do jubileu, ele contava quantos anos faltavam para o jubileu. E fazia um preço. Ele podia comprar. Se ele não pudesse comprar, e o parente que ele pudesse comprar, tudo bem. E até existe aí uma figura. Nós estávamos vendidos ao pecado. Jesus veio com o nosso parente, reminou, e comprou-nos para Deus. Olha só. Tudo é uma figura aí. Existe em Levítico 25. Estude isso. É interessante isso. Para comprar uma pessoa que tinha se vendido, por exemplo, a um estrangeiro. Ficou como escravo, produzindo a sua terra, mas tinha vendido essa terra ao estrangeiro, e o seu serviço, e sua família ao estrangeiro. Então, no ano do jubileu, ele seria livre. Mas antes disso, se ele quisesse ficar livre, ele tinha que procurar um parente dele para poder comprá-lo, resgatá-lo. Então, ele ia remir, comprar, pagar por ele. Pagar pela terra, por ele. Calculava-se quantos anos faltavam para o jubileu e ele pagava. Então, Jesus, olha, nós estávamos aí com escravos, vendidos ao pecado. Jesus vem e nos compra. Mas, para isso, ele tinha que se tornar nosso parente. Por isso, ele se tornou em tudo semelhante a nós. Deixou suas prerrogativas divinas, se fez como homem. Se humanizou para se tornar o nosso parente e nos comprar. Então, é uma coisa maravilhosa a palavra de Deus. Estude e veja aí Levítico 25. É muito interessante. Tópico 3. Proteção da vida. Também caminha o sacerdote em inspecionar a edificação das casas. Deuteronômio 28.8. A criação de animais. Está em Êxodo 21.36. A preservação da mulher grávida e do filho que ela trazia no ventre. Está em Êxodo 21.22. Enfim, a vida nas Escrituras é sagrada. Um dom do Criador de todas as coisas. Números 16.22. Por isso, o Senhor determina no Seu Comandamento. Não matarás. Êxodo 20.13. Mencionemos ainda as cidades de refúgio, que, administradas pelos levitas, serviam para acolher o que, sem o querer, matavam o seu próximo. Números 35.10.15. Menciona. Menciona.